Oi pessoal, eu sou Giovanni Corrêle e trabalho no CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa nesse centro. Eu trabalho com o desenvolvimento de materiais para conversão e armazenamento de energia. Mas por que isso é importante? Cada dia que passa, a necessidade de novas formas de produzir energia sustentável e ambientalmente correta se torna mais urgente. Por isso eu sempre quis trabalhar com tecnologias relacionadas à conversão de energia e solar. Dentre os muitos tipos de conversão de energia solar, eu trabalho no desenvolvimento e aplicação de materiais semicondutores capazes de absorver a luz do sol e convertê-la para combustíveis úteis. A conversão de energia solar em combustível útil se dá quando a luz do sol pode ser transformada em eletricidade, tal como nas células fotovoltaicas, ou em combustível solar, com produção de gás hidrogênio, metano, metanol e até mesmo, em alguns casos, etanol. A conversão de energia solar em eletricidade é obtida a partir do desenvolvimento de materiais capazes de absorver a luz do sol e convertê-la em eletricidade, tal como acontece nos painéis solares de silício. Já a conversão de energia solar em combustível se dá pela absorção da energia do sol e sua utilização na oxidação da água, o que é mais conhecido como water splitting, ou a sua utilização na redução de dióxido de carbono, o gás carbono. Mas essas reações só acontecem se o material apresentar algumas características essenciais para essa aplicação. Portanto, aqui é onde entra a minha pesquisa. Eu trabalho no desenvolvimento de novos materiais ou métodos para o uso na produção de gás hidrogênio e oxigênio. Nesse sentido, tenho trabalhado com vanadato de bismuto, o qual é um semicondutor do tipo N, com band gap de aproximadamente 2,5 eV, o que o torna capaz de absorver luz visível do espectro solar. Isso é muito importante. E, portanto, ele é adequado para o uso em conversão de energia solar. Temos trabalhado com diferentes metodologias para aumentar a eficiência desse processo de absorção e conversão da energia solar. Por exemplo, já fizemos modificações da superfície de um filme fino de vanadato de bismuto com nanopartículas de alumina. E, nesse caso, a alumina atua como uma camada protetiva e como um mediador de transferência de carga entre o vanadato de bismuto e as moléculas de água. Outra modificação de superfície em que temos trabalhado é a deposição de catalisadores de evolução de oxigênio. Os catalisadores que estudamos são baseados em óxido e hidróxidos e fosfatos de níquel, ferro e cobalto. Esses catalisadores fazem com que a reação de oxidação da água seja mais rápida, sem ter que aumentar excessivamente o sobrepotencial aplicado aos filmes semicondutores. Isso é interessante por dois motivos. O primeiro é que a reação de oxidação da água com formação de gás oxigênio é a etapa mais difícil de decomposição da água. O segundo é que a aplicação de baixos sobrepotenciais torna o dispositivo mais atrativo do ponto de vista comercial, já que é consumido menos energia para a produção do gás oxigênio. Também temos trabalhado na produção de heterojunções à base de óxido de tungsteno e vanadato de bismuto. Isso porque esses semicondutores possuem alinhamento de banda adequado para promover a transferência e separação da carga entre eles. Essa característica aumenta a eficiência do dispositivo e faz com que maior quantidade de gás oxigênio e gás hidrogênio seja produzida. Por fim, também tenho trabalhado com o desenvolvimento de novos materiais com propriedades micro-obsidas e virucidas, tal como a modificação de plásticos com nanopartículas de prato ou com óxidos semicondutores à base de prato. Nesse caso, quando os compostos entram em contato com os micróbios ou vírus, eles produzem espécies reativas de oxigênio que destroem a camada proteica de bactérias, fungos e vírus, inativando esses patógenos, ou seja, matando-os. Como vocês podem ver, nossa pesquisa se baseia em desenvolver novos materiais funcionais capazes de absorver e converter a luz do sol em outras formas de energia, ou de exibir propriedades interessantes do ponto de vista de controle sanitário. Logo, nossa pesquisa está em total sintonia com o objetivo do CDMF. Música 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 Música